Bom dia galera, bom dia! 4 e 10 da manhã, passando aqui a terrinha onde eu nasci e me criei, né? O distrito de Clemente Argolo, popular estância pra nós aqui, né? Nossa estância, nossa terrinha. O meu irmão, que é mais velho que eu, ainda mora aqui, né? O do Golzinho Branco, que vocês já viram em vídeo aí. Essa rotatória direita aqui, ó, é o nosso distrito de Clemente Argolo, galera. Ó, ali pra dentro, a escola dá o quê? Uns 2 quilômetros, né? Entrando aqui pra dentro, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, toda a distância que a gente vinha a pé pra vir na escola, sabe? Porque nós morávamos num sítiozinho, né? Numa sede, numa granja, os da La Líbera, o pai trabalhava pra eles. Aí a gente vinha a pé, eu, o Anderson e o Everton, né? Que é o Tininho e o Anderson, né? Meus irmãos. Agora, né? BR-470 aqui, concluída aí, já faz uns, o quê? Uns 9 anos, 8 anos que foi concluída aqui. Mas era uma obra aí que eu me criei vendo a placa lá, a placa chegou a cair, né? E cresceu e não viu construir, né? Eu já era motorista e caminhão quando inauguraram aqui, tá bom, pessoal? Ó, a gente tava 24 quilômetros de Lagoa Vermelha, né? A gente morava no interior aqui. O pai sempre trabalhou com lavoura, sempre trabalhou de empregado, né? Nas granjas. Muito, muito entendido de plantação, colheta, cuidados com a plantação. Nossa, o pai era um funcionário, assim, muito, muito bom, sabe? Disputado aí, né? Infelizmente, não se tinha muito valor, não se pagava muito bem, né? Aí acabava trabalhando de noite, era só pra gente comer mesmo, né? Bastante filhos, né? A mãe no interior não tinha como trabalhar, né? Longe de tudo. Até a escola, na época, não existia transporte escolar aqui pra nós. Não existia, pessoal. Ó, eu tô andando numa velocidade de 90 quilômetros por hora. E a gente não chegou ainda aonde a gente vinha a pele. Só que na época era tudo estrada de chão, tá bom? Ó, tamo chegando. Bem aqui, ó. Tá vendo essa placa dos 52? Aqui, ó, no KM 52, à esquerda aqui, ó. Tem só um sinalzinho de uma estrada aqui. À esquerda era aqui. Tinha quatro casas, tinha galpão, era uma sede bem grande. Eles eram quatro homens, né? Inclusive eram dois ou três irmãos do pai também que trabalhavam nas lavouras ali. Aí as esposas ficavam em casa, né? Não tinha energia elétrica, não tinha televisão, não tinha nada dessas coisas, né? A nossa brincadeira era pular no galpão lá em cima dos sacos de adubo, dos sacos de sermente. Tá louco, ó, é? As lembranças é o que nos move, né, gente? Lembranças boas. Toda vez que eu passo por aqui, aqui agora, né, trabalhando, né? Carredeira. Como eu sempre sonhei em ser. Toda vez que eu passo por aqui eu me emociono, sabe? Porque a gente veio de uma criação bem no interior mesmo, né? A gente não via caminhão nem passar. Antigamente isso aqui era tudo terrão, tá? Terrão batido, chovia, não passava nada. Como é que falavam? Só passava, tá tudo chuteira, né? Então aqui foi uma região muito esquecida aí por muitos anos, entendeu? Aí pra vir pra cidade de Lagoa Vermelha, em dia de sol, o ônibus passava por aqui. Toda manhã, né, acho que era oito e pouco da manhã, ele saía lá do povoadinho ali da estância, né, que é o Clemente Argoa, e vinha pra cidade. Quando tava tempo bom, ele vinha por aqui. E quando tava chovendo, ele tinha que ir lá pro outro lado do povoado lá, que vai saltar lá na frente daqui a pouco, que era a famosa estrada de pedra, né? Que é a estrada de... Como é que fala? Sabe, pedra, né? Chão batido, mas aquelas pedras horríveis, chacoalhava tudo. Aqueles ônibus antigos, levantava aquela poeira dentro, todo mundo com rancho, né? As comidas. E aí o pessoal que embarcava aqui pra vir pra cidade, por exemplo, pra fazer rancho, né, pra comprar comida lá na cidade, e chovia na volta, os familiares deles tinham que sair do trator, de dar algum jeito, de ir até lá em cima, aonde ele entrava pela estrada de pedra, né? Então quem embarcava por aqui, acabava tendo que ficar longe aí, sabe? Infelizmente não tinha muito recurso, né? Tanto que hoje nem tem mais ônibus, pessoal. Pra vocês verem, mesmo com asfalto, mesmo, né, chegou assim, ó, a tão sonhada BR-470, mas não tem ônibus de linha ali, tá bom? Então quem mora ali, no distrito, muita pouca gente continua morando ali, porque não tem emprego, né? Não cresceu, os jovens foram todos embora pra trabalhar, muitas famílias também, que vieram de fora, acabaram voltando embora, por não ter recurso, né, por não ter opção, né, de trabalho. E aí, pensa hoje, nenhum ônibus não tem, se a pessoa não tem um carrinho ali pra, pra se locomover, faz como, né? Quem tem um monte de professora, que ainda mora ali, que dá aula longe, nos outros povoados, ou até mesmo na cidade, elas têm que, ó, aqui estamos no KM56 aqui, ó, se elas não tem um carrinho, como é que elas fazem as coitadas, né? Né, tem toda essa dificuldade, morar no interior tem a sua parte boa? Tem, mas também tem a parte ruim, né? Se você não tem como se locomover, é complicado, né? O pai, ele morou a vida toda, né, hoje em dia ele mora na cidade, mas toda semana ele vem pra cá, se ele não vir pra cá, ele fica doente, sabe? Ele tem que vir aqui, tem que ver as coisinhas dele, tem que deixar ele vir, sabe? Senão ele pira a cabeça, daí ele vem, posa, mexe nas coisinhas dele ali, vai embora, fica tudo certo, né? Aí ele também não se estressa tanto, porque não é fácil pra essas pessoas mais de idade, assim, sair da roça, né? Sair do cantinho, demorou a vida toda, pra ir, assim, pra cidade. E olha que a nossa cidade aqui não tem nem 30 mil habitantes, né? Lagoa Vermelha, nossa senhora, acho que é uma das menores cidades do estado aí, né? Mas é gostosa de morar, por enquanto ainda tá tranquila, né, gente? A gente tem um número considerável já, assim, de tráfico de drogas tomando conta da cidade, mas, se Deus quiser, uma hora vai acabar isso aí, né? É triste ver essas coisas aí destruindo tanta gente, né? Tanto adolescente, então a preocupação da gente que é mãe, por exemplo, agora há pouco aí, ó, né? Tinha assinado o telefone, tava falando com a Gabi, falando com o Vini, o Vitor não sai, mas a Gabi sai, o Vini sai, né? Aí o Vini já deu aniversário, mas graças a Deus já tá com o carro em casa, lá tá tudo certo, Gabriel também tá em casa, me esperando, e eu vou chegar, gente, eu nem vou dormir, sabe? Ó, já vai sendo 4h20, eu nem vou dormir, porque eu quero ir na igreja às 8h, e se eu ir dormir, eu não levanto mais, né? Parece coisa do inimigo mesmo, né? Que não quer que tu vá na igreja. Aí eu vou chegar, vou me trater, lavar a roupa, já vou começar a lavar o cavalinho, pras 8h eu ir lá na igreja, quero ver se eu levo o caminhão pro pastor dar uma orada nele, né? E já encomendar o churrasco, que hoje é domingo, né, meu filho? Todo mundo merece, né? Nossa Senhora, não senti nem sono essa noite, só dei ansiedade, acho que devia ir pra casa, né? Decidi na hora, eu ia descer a 101, tinha feito o plano de ir na praia, tomar um banho de sal grosso, dar uma passeada, mas daí, sei lá, chegou na hora ali, tive que desviar lá em Curitiba pra ir lá mexer no termoquim novamente, né? pra ver as falhas dele ali, que continuaram, aí abasteci também ali, né? Tudo ali no Curitiba, ah, já retornei também, já desci embora, já tô chegando em casa, terça-feira é a cirurgia da Gabi, então, né? Tem que tá ali, né? Aqui na nossa esquerda, a gente é noite, agora não vai enxergar, aqui é o distrito de Limeira, também, aqui tem a, uma fazenda famosa, do tal de Arnaldo Trem, aí tinha uma piada aqui, né? Perguntava assim, quem? O Arnaldo Trem, aqui pra dentro, aqui tem a fazenda do Arnaldo Trem, né? Que é bem famosa, bem conhecida na região aí, e também é a tal de Estrada do Inferninho, pensa-se, lá na Barra do Turvo, lá, divido São Paulo com Paraná, tem a Caverna do Diabo, né? Aqui tem o Inferninho, Você tá doido, motorista? Tô sentindo o cheiro da cidade já aí, galera, nossa, coisa mais boa do mundo, né? Ai, não é fácil. Olha aí, galera, meia hora depois, né? Meia hora depois, vamos voltar aqui pra chegadinha, aqui a nossa famosa subestação de energia elétrica, né? Aqui é onde sai a luz da cidade aí, graças a Deus aqui não temos ainda problema de racionamento, essas coisas, né? Ai, ai, quem anda pro Mercosul passa muito aqui, a galera do Mercosul aqui passa bastante aqui na minha cidade, é uma rota meio que obrigatória aí. 4h32 da manhã, eu calculei 4h40 que eu ia chegar, consegui me adiantar um pouquinho mais também, né? Não perdi tempo, né? O bom é na noite que você rende mais, né? Você rende muito mais. Raramente você para, eu gosto de parar, vai assistir no pinico mesmo, aquele ditado, quem não é visto, não é lembrado, na noite, né? Tem que estar meio camuflado aí. Eu vou descer pela essa rua aqui, eu vou lhe dar para lavar o caminhão, né? Tá doido, olha gente, chuva, chuva, esses dias chuva, meu Deus do céu. Essa rua aqui, quem sabe um dia saia um calçamento, né? O bairro todo é calçado, só essa rua aqui, que é o acesso ao bairro, né? Pensa num bairro tranquilo, gente. Pensa numa bênção que é morar aqui. Não vem falar em roubo e nada, sabe? Super tranquilo. Ó, já temos até um motorista morando aqui, olha. Mais um, né? Mais um para a trupe, né? Que nem isso aqui. Ai, ai. Olha aí, ó, a gente do carro da polícia chegando junto comigo, ó. Vou trazer a nossa vizinha. Aqui é uma benção o bairro, né? A viatura passa aqui várias vezes na noite. O bairro tá bem assistido aí. Tirar da frente da garagem, né? Senão eu vou trancar a minha própria garagem, né? Ó, o celtinho tá ali. Tudo certo. Criança em casa. Graças a Deus, pessoal. Vou desligar aqui. Desligar que ninguém merece esse barulhão, né? O caminhão tá muito, muito sujo. Não sei se eu vou passar um paninho ou se eu vou deixar pra... o William vai lavar pra mim, porque ele vai... a eleixinha agora, né? Vê o B. E daí ele volta e já vai mexendo os freios pra mim, fazer umas coisas. que daí terça-feira a cirurgia da gávida eu consigo acompanhar ela, né? Mas é isso aí, gente. Olha, cara cansada. Mas a missão foi cumprida, graças a Deus. Tô muito grata a Deus. Como eu disse, eu não vou nem deitar, porque se eu deitar eu não consigo levantar. E hoje eu quero ir na igreja. Minha missão hoje é ir na igreja. Beijo, meus amores. Bom dia. Beijo, meu amores.